Bom dia a todos. Neste momento nomeio o vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso como segundo secretário ad hoc. Reunião extraordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 16 de novembro de 2021. Declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião extraordinária do exercício de 2021 da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Solicito ao secretário Waldir Rático para que proceda a leitura da matéria constante nesta sessão extraordinária. Bom dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 36 de 2021. Dispõe sobre a regulamentação da concessão de benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte e situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública no âmbito da política municipal de assistência social e da outras providências. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação ao projeto de lei ordinária número 36 de 2021. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável projeto de lei ordinária de número 47 de 2021. Favorável projeto de lei ordinária de número 47 de 2021. Favorável projeto de lei ordinária que denomina de travessia Luiz Alberto Moreira de Castilho, a travessia com entrada na rua Carlos Cavalcante entre a rua Nipton Cury e Avenida Manoel Ribas, centro do município de União da Vitória, Paraná. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional devendo mesmo seguir para a votação em turno único com dispensa da redação final, é o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável projeto de lei ordinária número 47 de 2021. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável projeto de lei ordinária de número 47 de 2021. Denomina de travessia Luiz Alberto Moreira de Castilho, a travessia com entrada na rua Carlos Cavalcante entre a rua Nipton Cury e Avenida Manoel Ribas, centro do município de União da Vitória, Paraná. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir para a votação conforme o regimento interno é o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 47 de 2021. Votação única do projeto de lei ordinária de número 47 de 2021. Denomina de travessia Luiz Alberto Moreira de Castilho, a travessa com entrada na rua Carlos Cavalcante entre a rua Nipton Cury e Avenida Manoel Ribas, centro do município de União da Vitória. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado em votação única o projeto de lei ordinária número 47 de 2021. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e, diz, declaro encerrados os trabalhos e desejo um bom dia a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto